Em Araraquara, acidentes de trânsito movimentaram o fim de semana. O repórter Matheus Teixeira tem os detalhes. O primeiro acidente foi no último sábado, na principal avenida do Vale do Sol, a Antônio Honório Real. Um contêiner carregado por um caminhão bateu em uma árvore e caiu de cima da carroceria. Com a queda, um carro que estava estacionado quase foi atingido. Com a batida, a árvore sofreu danos e alguns galhos precisaram ser removidos pelo corpo de bombeiros. As viaturas do trânsito interditaram uma das vias para a remoção do contêiner. Com a lentidão do sentido contrário, houve outro acidente. Um Fusca acabou colidindo na traseira de outro veículo, deixando o fluxo ainda mais lento. Já na manhã dessa segunda-feira, um rapaz ficou ferido após bater violentamente na traseira de uma carreta na rodovia Washington Lewis. O veículo estava no sentido da capital e após a descida do Chibarro, o motorista acabou colidindo no bitrem. A frente do carro ficou completamente destruída. Mesmo com a batida, o motorista do caminhão não sentiu a colisão e seguiu por alguns metros e só parou após ser avisado por outros motoristas. A vítima ficou presa nas ferragens e foi socorrida com ferimentos leves. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Obrigado.